Legendas por TIAGO ANDERSON XRE300 Hoje eu tenho umas notícias Teve um incidente, um acidente Vocês ainda vão verificar o que foi de verdade Lá em Beirute Quero deixar aqui meus sentimentos para o povo libanês A princípio foi um depósito de nitrato de amônio Com 2.700 toneladas Se não me engano Explodiu e devastou lá uma parte da cidade No porto No porto de Beirute E outro O Denilson Motovlog me passou Num grupo lá Que a A motociclista Raíssa Raíssa Guimarães Sofreu um acidente Acho que foi no dia 2 E passou por várias cirurgias E vai precisar de Cadeira de rodas De adaptar a casa Porque o caso dela Foi sério Aí criaram uma vaquinha para ajudá-la Eu vou deixar aqui o link O link da vaquinha no QR Code E quem puder Claro que nem todo mundo pode ajudar Mas quem puder Ajudar vai ser De bom grado E também quero falar aqui Desse capacete Estão estranhando aí Esse capacete diferente Eu aposentei o Health Hipoglass Porque ele já fazia Completou aí os 3 anos de uso E além disso Ele estava bem desgastado Porque o uso dele é Uso diário Aí já não A espuma dele já estava Relaxada Não firmava mais O capacete na cabeça Que ficava balançando Consegui constatar isso Bem evidente Quando eu testei A Rocket 3 Mas eu já estava Percebendo já Aqui na Vess Então eu aposentei Também a fivela As partes metálicas Já estavam Enferrujadas E agora Estou com esse aqui Temporariamente Com esse aqui Que é um Pils Ele eu ganhei Num sorteio Do canal Papo de Scooter É o Rafael Cantarelli Que é o dono do canal Papo de Scooter Um canal muito bom Quem tem Scooter Ou pretende ter Ou até quem Só por curiosidade Vai lá no canal dele Que é muito bom Conteúdo de primeira Inclusive o show de bola Meu velho Veio de lá Show de bola Meu velho Rafael é gente boa Aí estou usando Esse capacete Por enquanto Ele é bem confortável Leve Bem leve Comparado com Realty e Progless Mas ele é barulhento Para esse tipo De uso aqui Em velocidade Essa moto maior Aqui Eu não achei Se tão adequado Entra muito vento É barulhento A viseira vibra Quando você passa Dos 120 por hora Ou até menos A viseira vibra Muito Aí por esse motivo Eu vou Mais na frente Vou comprar Um capacete novo Ainda estou avaliando Gostaria muito Muito De ter um Shoei Mas o modelo Que eu analisei Ele está custando Três mil e seiscentos reais Claro que O ideal seria um Shoei Para mim Mas vamos ver As condições Aí tem o LS2 Na faixa dos setecentos reais E tem o X11 Abaixo de setecentos Não me lembro exatamente Acho que é quinhentos e pouco Quinhentos e seiscentos reais O X11 E tem também o Helt Poderia continuar no Helt Mas eu quero melhorar Vamos ver aí Eu primeiro comprei Comprei umas botas Da X11 Se vocês quiserem Deixar nos comentários Talvez eu faça um vídeo Sobre as botas E esse capacete aqui O microfone nele Está instalado De uma forma diferente No Helt Eu Instalei um velcro Colei com fita dupla face Aí eu vinha com os microfones E prendia com o velcro Ficava sobreposto Aqui na Na queixeira do capacete Já esse aqui Ele é diferente Ele tem uma espuminha Aqui na frente Aí eu furei Essa espuminha E coloquei o microfone Nessa espuminha Aí ficou Ele ficou rente com a espuma E na mesma posição Na mesma disposição Que eu tinha Estava no anterior A diferença foi só essa Minha voz também Pode ser que esteja Um pouco diferente Porque eu também Estou usando máscara As autoridades Exigem Mesmo você andando De carro Ou de moto Você usar máscara Porque eu consegui Parar numa blitz E para proteger O policial de mim E eu me proteger Do policial Caso um dos dois Esteja Transmitindo Covid-19 Mesmo Que seja sintomático Você tem que ter os cuidados Aí também A disposição A fixação da câmera Ficou mais alta Você está vendo aí Ele está quase No topo do capacete Lá no casco Ele está na lateral Mas na lateral Acima da viseira Está bem alto Inclusive Eu não consigo Ver direito Os botões da câmera Para poder Iniciar a gravação Colocar para foto Ou Timelapse Ou Vídeo Aí eu tive que ativar A função De comando de voz Da câmera Aí eu começo a gravar E paro Com o comando de voz A GoPro Hero 5 Tem essa função E veio bem a calhar Agora Eu também aposentei As luvas Da X11 Ela já estava bem velhinha E começou a se descosturar A abrir aqui nos dedos Aí eu vi que não era só costura Ela estava frágil mesmo Acredito aí que estava com uns 2 ou 3 anos de uso Então Aí também Por enquanto estou usando essa daqui Foi bem baratinha Foi Acho que foi 30 reais Mas tem um nível de segurança Praticamente igual Da X11 Sendo que ela tem essas bolinhas aqui De plástico Ou é borracha Que diminui o tato A sensibilidade Do toque E o que eu gostei dela É que eu peguei uma chuva de leve Que normalmente na X11 Eu já senti a mão fria Molhada E essa aqui Ela resistiu melhor Não passou a água Para a minha mão Não Só a parte daqui Eu fiz assim Um momento aí Molhou Esse capacete Ele trava a viseira Ele tem um pininho aqui Ele trava aqui E é difícil de abrir Quando eu paro no sinal Eu abro a viseira Para não embaçar Dá trabalho E aqui estamos Em Camaragibe Pernambuco Brasil Vou fechar o vídeo por aqui Agradeço a Participação de todos vocês Quem não é inscrito Se inscreve no canal Deixa o like E se puder Compartilhe o vídeo Com os amigos Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal